Eu patrantei-me um cigarro, que acabou-se-me o tabaco, semente que eu dei com a terra fumando, fumando dá mais um saco. Que a tome-lo no silvado, e o roxo e nova ribeira, e a minha pombinha blanca quero ir, quero ir a tua beira. Quero ir a tua beira, quero viver a teu lado. Colocou-me como na sinheira, cantou para, cantou para dar-nos brilhado. Oh, minha pombinha branca, já não vais beber a bala. Por causa de ti, pombinha, já meu amor me não fala. Canto-me a tome-lo no silvado, e o roxo e nova ribeira. E a minha pombinha blanca quero ir, quero ir a tua beira. Quero ir a tua beira, quero viver a teu lado. Colocou-me como na sinheira, cantou para, cantou para dar-nos brilhado. Obrigado.